Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Resident Evil Code Verônica. Essa aqui é a parte 7. Vocês viram aí no último vídeo que a gente começou a jogar com o Chris. Eu salvei lá o cara, o Rodrigo, só que ele acaba morrendo aqui no jogo. E ele entregou o isqueiro, eu peguei aqui as duas metralhadoras. Antes de iniciar a gravação, eu guardei as coisas aqui, eu vou só de pistolinha por enquanto, tá bom? Fazer um bom uso dela. E aí sim, depois eu começo a utilizar de fato as duas metralhadoras, já que ela não tem carregador na história do jogo. Então tem que utilizar ela, tipo, a gente vai utilizar ela em certo ponto, mas também com cautela, né? Pra não acabar tudo de uma vez. Munição escassa, lembre-se disso. Se gostarem, eu peço pra deixar o like pra ajudar. Compartilhem, se possível, tá bom? Vocês colaboram muito com o crescimento do canal. Beleza, galera? Vou pôr o mouse de lado aqui e pronto. Passar aqui. E morto aí, o corpo da minhoca sumiu, né? Que ele, pra não ficar pesando o cenário, o jogo tira. Vamos lá. Ó, aparentemente isso é um botão que comanda o elevador. Desejo dar o elevador? Sim. Bora. Vou evitar saindo o som certinho. Tá. Tá de boa. Temos também a Alexia que apareceu, né? Opa. Fica aí. Morreu, meu amigão? Tá. Um, dois. Um, dois. Tá. Ah, acho que acabou. Eu gastei um pouco de munição aqui, mas valeu a pena. Só aquele tantinho que eu peguei com a Claire já fez uma diferença, né? Que eu deixei pra o Chris pegar no baú. Ó, com o Chris do caminho aqui tá bloqueado, ó. Dá pra passar. Aqui não tem nada, né? Deixa eu ver. Não, tem não. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, sim. A gente vai ter que dar um jeito de... Subir isso daqui depois. Ah, eu vou jogar toda essa parte aqui, galera. Até eu terminar com o Chris dessa parte toda aqui, viu? Tipo, toda essa parte que ele tá aqui na Ilha Rockfort, no caso. Aqui tá bloqueado também. Ó, a porta foi soldada. Eu não consigo abrir. Aqui o tanque de guerra. Aqui é onde o Alfred, ele ativou a passagem secreta, né? Aí tem uma munição aqui em algum canto. Deixa eu ver se consigo... Aqui, ó. Aparece até na cutscene do Alfred, até. Eu não citei nada da hora, porque eu deixei pra falar aqui mesmo. Vamos lá. Um bueiro está fechado. Não dá pra abrir por aqui, ok? Pegar aqui isso aqui. O jogo já tá dando munição de escopeta, já. Ó, a bateria. Aranha. Aranha. Bom, deu um olé nela, né? Eu ia correr direto, mas decidi esperar ela vir em cima pra passar pelo lado. Aranha e venena, tá? Mas aqui na save room, ó. Tem erva azul. Tá, vamos lá. Combinar. Já pega essa outra aqui. Só de pensar no tanto de coisa que tem que fazer ainda, meu Deus, né? Deixa eu ver. Peraí, esse aqui vem aqui. Tá, não. Esse aqui vem pra cá. Link Ribbon. Ô, meu Deus, Cris. Pega o negócio. Isso. Pegar as munição aqui, ó. Aconselho a vocês a salvarem o jogo, tá bom? Nessa parte aqui. Depois que se organizar. Bom, agora que eu fiz esse comecinho de pistola, eu já posso tirar ela. E usar a submetralhadora. Guardar isso aqui. Pronto. Como o Cris, ele tem menos espaços que a Claire, né? Então a gente tem que... Saber fazer as coisas aqui, né? Não sair carregando exatamente tudo toda hora. Ah, tá. Eu lembro que aqui tem um puzzle, né? Só que eu não lembro o puzzle de cabeça, né, galera? Eu não vou lembrar agora. Deixa eu pensar. BL. GR. Ah, não é. Rê. Tá, a última só abre, acho que quando faz o puzzle com as outras. Vamos lá. GR. BL. Ah, foi. Ok. Deseja abrir qual gaveta? BR. Eu não lembro o que exatamente faz essa Lugger aqui, mas eu vou guardar. Vou pensar aqui. Vou guardar aqui. Tiro de fogo, explosivo e de ácido, equipei. Beleza, tudo certo aqui. Eu poderia até deixar esse lança-granadas aqui, mas eu vou levar ele junto por precaução, né? A gente vai ter Hunters agora na história. Daqui a pouco, né? Então é bom ter... Não só as metrancas pros zumbis, mas pros Hunters lança-granadas. Vamos lá. Meu Deus. É duas. Vamos colocar a bateria lá. Vamos colocar a bateria lá. Pronto. Vamos lá. Ah, aqui ó. Chave do armário. Tá. Há um arquivo aqui. Ó, relatório. Ó, relatório. Liga antioxidante. Embora nós planejássemos utilizar a liga antioxidante chamada Deployed para criar a cápsula de armazenamento da BOW, Tivemos que cancelar esse plano. Isso é baseado no fato de que apesar de sua excelente resistência a todos os tipos de líquidos, incluindo fortes ácidos, ele se dissolve facilmente quando é embebido numa mistura de dois compostos químicos. Tivemos o Clement A e Clement, um E invertido, eu vou chamar o M virado de lado, enfim, o que vocês quiserem, eu não sei como chamar esse troço, né? Enfim, devido a natureza mortal da nova BOW, não conseguimos ser muito criteriosos na escolha do material para as cápsulas. Decidimos, então, usar o Deployed para criar o brasão de águia, com brilhos de azul anil. Informações de Clemente. O tipo A é usado para manutenções das armas e não possui características chamativas. No entanto, o M, vou chamar assim, galera, como eu disse, eu não sei como chamar isso, ficará azul quando é submetido a certas temperaturas. Ó, isso é uma estranha coincidência que a temperatura seja a data exata da finalização desse complexo de treinamento. Aí, ó. Baseado em nossas análises do tipo M, acreditamos que esse Clemente possui mais utilidades. Quando novas informações forem descobertas, iremos atualizar esse arquivo. Então, prestem bem atenção aqui, ó. Deixa eu só ver se mostra a data ali no começo, peraí. Eu não lembro agora. Tá. É, tem um lugar que eu lembro que fala a data desse negócio, só que eu não lembro onde tá. Né? Mas ele falou aqui, ele deu a dica, ó. Ó, isso é uma estranha coincidência que a temperatura seja a exata, é, a data exata da finalização desse complexo de treinamento. Né? Então, a gente já tem uma pista aqui pra colocar a temperatura. Eu lembro de cabeça qual que é, né? Então eu vou colocar lá na hora. Só que eu não lembro onde é que vê a data se a pessoa jogar as cegas e tudo, né? Não tô lembrando de cabeça agora. Enfim, vamos lá. Mas eu sei de cabeça o número. Não tô lembrando de cabeça agora. Alexia? Não! Ela já está totalmente awake. Chris, o pequeno Fichy, come veja o meu hook. Chris, eu envoie alguma empresa para manter você entretado. Considera isso um pequeno, 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 por mim. Enjoy! Bom, galera. Vocês viram aí a Alexia com o Alfred, né? Agora o Weskers vai soltar os Hunters atrás do Chris. E aquela máquina, se ela ver a gente, vem Hunter, né? Então é bom evitar. Olha aquela erva que eu não peguei com a Clara aqui, ó. Tudo planejado. Deixei pro Chris, né? Então se eu estiver precisando em algum momento, eu volto aqui pra pegar. Em algum momento eu vou... Provavelmente se eu me machucar ali, eu tiver amarelo ou vermelho, já sei onde é que tá. Bom, aqui não tem nada e tudo. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa, se for no monitor aqui. Não, ele não fala. O Chris meio que chega cegas aqui sem entender o que tá acontecendo. Olha o barulho de choque aí, ó. Então a gente tem que pegar aquele negócio lá, mas deu ruim por enquanto, né? Por enquanto. Deixa eu pensar aqui. Olha lá, o brasão de água caiu dentro do esgoto. Deve haver alguma passagem por baixo. Opa! Ok. Tudo certo, meu amiguinho. Beleza. Ah, que maravilha, ó. Vai poder aumentar a quantidade de item. Perfeito. Pronto. A munição pra balestra. Bom, galera, dá pra ir em alguns cantos primeiro, mas eu tô seguindo aqui, tá? Como eu não lembro 100%, então é bom eu ir olhando cada cantinho. E aqui? Não consigo abrir, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, aqui não tem nada, ok? Eu lembro que a gente sai por essa porta aqui em algum momento, só que eu não lembro onde. Bora. Nossa, quando começar a vir as maquininhas ali de armadilha de Hunter, que raiva que vai me dar, viu? Pelo amor de Deus. Acredito que mais de um dois ou três vídeos eu termine a série, tá bom? Vamos ver. Não, mas aqui vai estar fechado. Ou não? Pera aí. Posso estar enganado? Não, não, aqui foi de onde eu vim, se eu não me engano. Tá, 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 ok. Mudei uma moscada aqui. É o elevador, é o único lugar que sobrou pra ir. Bora. Segundo andar, deixa eu ver. Vamos pro 1F, vai. Ou B1F, deixa eu pensar aqui. B1F, vai. Ó, com o Chris a escada tá mexida, né? Deixa eu ver aqui. Ó, a passagem tá cheia de gás venenoso. Não posso descertar. Aqui não é agora, é só depois. Ahn... Deixa eu conferir um 1F. É aqui no B1F mesmo, mas deixa eu ir no 1F primeiro. Mas já estão aqui, ó. Nossa, ele tava com uma bomba no... Nas costas. É, morre aí, amigão. Isso. E aqui? Aqui? Tá todo aquele canto, né? Que o Chris passou. O Chris não. É que a Claire passou, quer dizer. Ahn... Deixa eu ver. Ok. Pô, eu lembro que vamos ter que pegar um tanquezinho de guerra e colocar aqui, velho. Ok. Tem que vir aqui depois. Isso aí eu lembro que eu tenho que passar aqui depois. Vamos lá. B1F E aí E aí Bom, temos aqui a escopeta, munição de lança-granada. Pink Ribbon. Ó, vou pegar a escopeta. Já tá vivo esse vagabundo aí. Vou pegar a munição de pistola ali. Vamos subir aqui. Aqui é um atalho. Vou levar até o corredor das aranhas, ó. Deixa eu ver se aqui vai abrir não. Tem que só lembrar onde é que é esse armário, né? Não lembro mesmo. Pink Ribbon. Tá separado aqui? Vejamos. Eu vou deixar a escopeta, que eu lembro que no final pra vazar daqui, é simplesmente mais fácil deixar a escopeta pra pegar na hora de ir embora. Opa, aí. Vou pegar isso aqui também, vai. Depois eu pego a outra e já era. Eu vou deixar ela aqui por enquanto. Pronto. Tem as cápsulas. Ó, erva ali. Calculança-granadas. Equipado já. Painel de controle da cápsula. Desejo ativar o botão. Sim. Pronto, fica aí. Ah, munição de AK. Isso é bom. Isso é muito bom. E agora? Deixa eu pensar. Deixa eu levar de volta. Deixar guardado já. Vou pegar isso aqui também. Eu lembro aqui que na parte do Chris é muito zoado. Tem dois Hunter que eles envenenam, mano. Nossa, é um Hunter meio roxo e tudo. É bem ridículo, viu? Pra não dizer outra coisa. Vamos lá. Pegar aqui. O bom de ter a metralhadora, o lança-granadas, aquela outra metranquinha da Claire. Aí a gente evita usar a pistola, né? Que é uma arma fraca. Isso no caso acontece se a pessoa jogar sem saber, né? Sem preparo e tudo. Acontece. Acontece com muita gente. Hoje em dia, nos remakes, nos jogos mais atuais, nem tanto. Mas aqui nos antigos, meu Deus. Sem preparo, em qualquer rei antigo, você tá pedindo pra passar mal. Vou deixar do lado aqui, ó. Pronto. Vocês podem ver, eu não tô salvando o jogo nem nada. Porque eu acho que não precisa, né? Não aconteceu nada tão grave assim de avanço pra eu salvar o jogo. Quando for pra salvar, eu vou recomendar pra vocês, ó. Salve o jogo, quem não quiser arriscar. Olá? Olá? Uma balestra, munição. Não vou pegar essa daí. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui. Tá quebrado e com rachaduras. Acho impossível o T-Virus ter vazado aqui. Ó, munição de 12. Essa eu pego. A de pistola eu vou deixar. Não vou precisar. Erva vermelha. A azul é importante. A azul eu pego. Aqui não tem nada. É azul, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu não tava doido. O armário está trancado. Use chave do armário. Não precisa dar mais da chave. Ok. Mas não posso dizer qual será útil. Deseja definir uma temperatura? Sim. Então, galera. Eu lembro, como eu disse, eu lembro na minha cabeça a numeração. Só que eu não lembro como a gente... Tipo, ele fala da data e tal. Acho que teria que olhar nos files e tudo, né? Mas, enfim. Se eu me lembro bem, é 128, né? Vamos lá. Isso aí, ó. Já adiantei o processo aqui, já. Clemente M. Ou Clemente, né? Não sei. Pega. Eu já peguei isso agora, galera. Porque se deixar pra pegar depois... Vem Hunter ali por aquele... Duto de ventilação ali, né? E... Dá até um susto na gente. E é um que envenena, se eu não me engano, né? Nem isso ainda de quebra. Vamos lá. É agora que vai dar ruim pra nós daqui, viu? Ih, ó. Ó o Trinco. O Trico Meu Deus Eu errei um tiro ali, mas não tem problema não Como é que é? O painel de controle do elevador? Há um buraco de uma fechadura Tá, ok Tá tudo certo, é só voltar Bom galera, geralmente eu correria Só que eu decidi matar pra não arriscar os dois Sei lá, me prenderem e me baterem ali E eu com risco de morrer E os hunters nesse jogo também Se eles deram um certo pulo aqui, pegar em cheio e tudo, né Ah, e eu entrei no lugar errado Peraí Se eles pegar em cheio e tudo já era Não tem o que fazer, véi Não É aqui, ó Não, o hunter é uma... Uma maldição nesse jogo aqui Opa Apesar do dano, eu tô indo bem Agora é o seguinte É... Isso aqui por enquanto tá pronto A gente vai guardar no baú Ah não, a doze é só quando eu voltar pra cá Tô moscando É, eu falei pra vocês, é Tem hora que eu me atrapalho Não tem como Vamos lá Primeiro, depois Aí sim eu tenho que voltar e subir aqui Lembrando que tem muita gente que prefere ir direto em alguns pontos, né Mas eu prefiro voltar E me organizar Então se eu tivesse fazendo uma speedrun, né Eu ia ter que jogar de um jeito diferente aqui Opa, o baú é aqui Vamos lá Deixar mais pra baixo aqui, vai É... O Clement Por enquanto Deixar guardado Pra não ficar pegando espaço É, ficar assim Tá ótimo por enquanto Essa parte aqui parece muito longa Mas até que não é Só que não pode ficar se perdendo, né Vamos lá Vamos lá Direita Tá Ahn... O B1F não é Porque aqui é onde tem a sala de gás É, que tá com veneno ali Deixa eu lembrar onde aqui é agora É no 2F, será? Vamos ver Opa O bichão já tá aqui já Ok Aqui é onde volta, tá Ali tá aquela erva Não vou precisar Às vezes eu passo, sim Essa parte do Chris E talvez nem precise, né É mais uma garantia Pra caso eu me machucar Mas tem que passar Quando esse negócio não tá Vindo na gente Dá pra desviar desse aí Eu lembro que tem um outro Que não dá pra desviar, né Complicado, viu Ó, o trinco já foi inserido Pronto Peraí, não é pra cá É pra cá Ah, tem munição de pistola aqui Ok Aí, objeto de tanque Agora sim A gente vai pra aquela salinha lá Colocar o tanque de guerra É, no primeiro andar 1F Deixa eu passar Isso Isso é algo que eles tem que manter no remake Viu? Essas armadilhas aí do Asker Isso é interessante Cara, minhas metrancas já estão com 67 já, velho Nossa, quem tem que matar Que você faz Mas essa cash Que você vai não Sal? Desculpe Toda Mata Mesmo Toda 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 Quero Toda Vamos lá, tomar cuidado aqui Eu não sei onde é que tá Se tá perto ou tá longe de mim Cara, esse aí é muito troll, velho Na hora que eu sair depois Essa merda me pega, velho Eu coloco aqui Vamos lá, ó Ó, chave do elevador E um file Nota sobre uma passagem secreta A passagem subterrânea A qual leva até a mansão onde Alexia e eu morávamos Foi fortemente danificada Embora eu jamais possa permitir que os plebeus vejam Alexia Não posso continuar usando o canal subterrâneo que aqueles moradores construíram Ah, sim Acho que vou fazer os prisioneiros construírem uma ponte É, deverá ser uma magnífica ponte Condizente com a perfeição É claro Devo matar todos os envolvidos na construção da ponte Após ela estar pronta Assim ninguém saberá da existência da nossa mansão Mas está tudo bem Já que não tenho problemas para tomar essas medidas Uma vez que a ponte estiver completa Trancarei a porta da entrada da mansão No fim do canal subterrâneo A entrada para o canal subterrâneo Está trancada pelo truque do Diorama É, assegurando o segredo da nossa mansão Alfred Ashford Cara zoado, viu Aí esse negócio aqui, galera Vamos ter que pegar Aqueles três lá que estava É, que a gente colocava para poder o Steve e a Claire Entrar no avião Tem que pegar e trazer para cá, né Resumidamente é isso Olha lá, chave do elevador A chave usada para mover Então agora essa chave aqui É para colocar naquele elevador Onde veio os hunters, né Então vou ter que voltar para lá Aqui é só mais tarde agora Ah, ele sumiu porque eu consegui entrar sem ser visto Que bom Que bom Eu não lembrava que ele saía Já estava preparado já Um F Agora a gente vai para o B1F Desce aqui Vou direto, tá Quem quiser salvar para voltar para salvar Pode voltar Bom, teremos, se eu não me engano É agora um reencontro aqui, né Entre amigos Long time no see, Chris Flesker? Você ainda está vivo? O que você está fazendo aqui? Eu vim para Alexia Quem? Uma organização me chamou para capturar Espera Espera Você atacou a island E a minha irmã E a minha irmã Você não tem ideia Quanto eu odeio você Você destruiu meus planos Então agora eu vou vender a minha alma Para uma nova organização Agora Die Aqui é um pequeno segredo, Chris Eu descobri que a sua irmã Está agora na Antártica Com Alexia É muito ruim Você não vai ver ela Aqui é só correr? Ai Ele me pegou Mas deu tempo de correr Não adianta gastar bala com ele Não vale a pena, pessoal Vai por mim Aí eu uso a chave aqui Tive aí o reencontro O Esker Todo OP E a Alexia Deu a risadinha dela Tá Muita calma nessa hora Deixa eu lembrar Calma Eu posso ir direto para cá Mas eu também posso ir para cá Deixa eu olhar aqui primeiro Ai Nossa, tive que atirar muito rápido Deixa eu guardar as balas de granada Essa aqui eu vou pegar também Oh, maravilha Nada de útil Ok Totalmente colapso Deixa eu ver o que tem para cá Que eu não lembro mesmo Fiquei de cara Que o Zubi Tancou um tiro de De Nossa granada Ou não Meu Deus, velho Opa Nada Ok Descer aqui Pior que eu não lembro Se o cartão que eu tenho guardado Se ele serve para cá Ou se o Chris vai achar um próprio agora Eu realmente não lembro agora Bom, já tirei todo o veneno de lá Agora eu posso ir para lá Opa, aqui não Como eu não estou com o cartão Para tirar a dúvida Eu não sei Vamos para cá Deixa eu pensar Vou pensar, galera Calma aí É que eu posso ir para dois lugares, né Eu posso voltar lá para o B1F Descer lá Ver o que tem para aqueles lados lá Porque eu realmente não lembro Ou eu posso ir para cá E já ir pegar as paradinhas lá Não, eu acho que eu vou deixar essa parte por último Vou deixar essa parte por último Deixa eu ir lá Para o B1F Não tem problema Nem que eu dê uma voltinha a mais aqui Vamos lá O negócio é só desviar do bicho elástico aqui Não gastar tempo com ele Ai Sou péssimo em desviar desse bicho Não consigo entender, mano Como eu sou tão ruim, velho Deixa eu pensar aqui Deixa eu limpar o inventário Porque Se eu ter que pegar coisa lá Eu vou ter que voltar aqui de qualquer maneira Então eu já faço isso agora, né Já faço uma limpeza no inventário E pronto Corre, Cris De novo eu indo para o lado errado Deixar esse aqui Aqui Aê Isso, vem para cá Aqui, galera Eu vou fazer algo que eu geralmente não faço, né Deixa eu só pegar aqui Cadê? Mas eu vou recomendar E ter um risco grande De acabar morrendo, né Então demos um bom avanço E parar por aqui Parar por aqui Ou não o vídeo Salvar por aqui, no caso, né Eu vou ir o vídeo até eu sair daqui Aí eu vou salvar aqui no 2, ó Qualquer problema do loading aqui Tudo eu já sei que estão nessa parte aqui Isso aqui fica para baixo aqui E os outros 2 eu levo A erva verde é para caso eu levar um dano menor E a combinada é para caso eu me envenenar E levar muito dano Que é possível acontecer Por mais bom que o cara seja no jogo Ele tem que levar em conta Que em algum momento Ele pode se envenenar Não tem como fugir disso Vamos lá Olá, meus amigos Vou upar um pouco de metranca Dar um tiro aqui, ó É Era para cair num só, né Esses zumbis estão bem Opa Esses zumbis aí estão meio troll, viu, mano Aqui, se eu não me engano Vai ter um hunter Deixa eu tomar cuidado aqui Ah, errei Eu sabia que eu ia me machucar em algum momento Fiz bem trazer a erva É, da outra vez tinha Bichos do lado aqui, né Quando eu entrei Calma, galera Deixa eu pensar Uma mesa de trabalho Há vários ferramentos aqui Ah, então Isso aqui Ai, que droga Que eu não estou com a pistola Mas isso aqui é um upgrade Para a pistola dele Se eu não me engano, né Enfim, a gente tem que pegar isso aqui, ó Como eu não estou com a pistola dele Se eu voltar por aqui depois Eu faço Se não, não Não faz falta no jogo Para ser bem sincero Ah, deixa eu pensar agora Onde Aqui é para voltar E aqui seria Me deu branco, mano Ah, tá Aqui é aquela parte lá que Eles são jogados para cá pelo Alford Tá, realmente E aqui? Ah, tá Aqui é aquela outra sala Que eu estava Onde veio os Hunter Que está o negócio bloqueando o caminho, né Ok Faz sentido É Aqui só tem o upgrade da pistola mesmo Tá, ele está lá no fundo Deixa ele lá Quanto menos eu gastar bala com ele Melhor, né Descer aqui E direto Meu Deus Meu Deus Meu Deus, sempre pega, velho Inacreditável, mano Vezes com a balestra explosiva Era dois tiros, velho Tá, é aqui mesmo Vamos lá O bom é que eu já salvei, pessoal Aqui tem um risco de morrer Mas eu já salvei Pelo menos eu já Sei o que tem daqueles lados lá, né É aqui fora que vai ter os Hunter zoados Já que não tem o minhocão, né Os devs colocaram dois Hunter aqui em veneno Eu vou tentar correr, tentar Ai Tá, não é o que envenena Mas eu lembro que depois vai ter Vem um roxinho e tudo Nossa, é bem zoado, velho Ai, vocês lembram desse local, ó A Claire passou aqui Esses dois, se eu não me engano, eu vou combinar Depois combinar com o negócio do emblema que eu tenho que pegar Isso Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tô Tá quase uma hora de vídeo Vamos assim mesmo Esse vídeo vai ficar um pouco grande Porque essa parte aqui Ai Nossa, mano Dois tapas do bicho Ele já me deixa assim, velho Essa parte aqui Como eu ia falando, né Não tem muito o que fazer Realmente não tem muito o que fazer Tem que ficar indo Vai e vem Se preparar melhor Deixa eu voltar aqui Lá no canal principal Gravei série desse jogo, galera Foi... Tá lá, né Eu não tinha nem placa HD Foi oito anos atrás que eu gravei Numa outra placa de captura que eu tinha Foi pelo 360, se eu me lembro bem É... Deu 19 vídeos, né Hoje eu já entendo melhor, assim O tempo que eu consigo fazer algumas coisas Então... Isso aqui vai dar bem menos, obviamente Bora Será que a ponte... Ah, é A ponte tá erguida Eu tenho que abaixar a ponte Verdade Deixa eu passar aqui Tem um puzzle pra resolver aqui Deixa eu ver aqui Talitir o corpo dos zumbis Ó, o dispositivo de controle automático Está fora de ordem Isso precisa ser operado manualmente Operar Ó, é... Ler o aviso de novo Deixa eu ver Ó, aplique o óleo no tanque É... No tanque de 10 litros Usando 3 cilindros A quantidade ideal de óleo Deve ser mantida Se o óleo não estiver na quantidade ideal De 7 litros O dispositivo não será ativado Ou seja, temos que deixar em 7 O ideal Vamos lá Vamos ver se eu lembro Ó Lembrar, lembrar eu não lembro Mas eu tento, tá, gente Vamos lá Eme Eime Eime Mis A Eime Eime Acho que não vai dar de novo. Aham, não deu. Vamos tentar agora o 3. E agora o 5. Não, acho que não vai dar. Ah, consegui. Boa. Ah, chutei, viu? Chutei. Opa. Bom, tem munição de 12, mas... Não estamos precisando. Tem bastante já. Não vale a pena gastar bala. Aí desce a ponte. Eu provavelmente não vou voltar pra fazer o upgrade da pistola, né? Quem quiser pode fazer lá. Vale até a pena, tipo, aumenta um pouco. Se eu não me engano, o dano dela, mas... Eu não vou voltar pra fazer isso. Pode ir tranquilos lá. Assim que nós fizer tudo aqui, né? Meu Deus, quase. Eu nem lembrava desse Hunter. Opa, peraí. Olha lá. Armadilhas do Wesker aí. Tá, nenhum deles tem mais bomba no corpo? Beleza, então. E eles estão com o olho vermelho, né? Vocês viram. Estão mais mutados do que o comum. Opa, o Hunter ali, né? Eu lembrei. Aí, o Acid é dois tiros só. Maravilha. Faz dispositivo, fornece energia, sim. Aqui é onde o Wesker tava antes, né? Pronto, vamos pegar. Vamos pegar. Vazar agora. Vem tudo pro meu lado, isso. Não entre aqui, que aqui só vai ter zumbi, se eu não me engano, pra esses lados aqui, né? Não tem nada demais. Agora é só voltar, ir lá pra sala do quadro, colocar esses três negócios lá e descer no buraco lá, no subterrâneo, pra pegar o emblema e pronto, vazar daqui. Uma hora e três? Acho que até uma hora e quinze eu consigo. Ó, na volta, se eu me lembro bem agora, vai ter o Hunter, né? É... O que envenena. E não é legal ser envenenado por eles. Sério mesmo. E dá pra morrer fácil também, né? Em todo caso, eu vou fazer um save aqui mesmo, ó. Quero ver se eu for platinar o jogo no Playstation uma hora, se eu consigo zerar o jogo sem salvar, né? É algo que eu nunca tentei, o Verônica. Meu Deus, é bem complicado. Dá pra fazer, mas, nossa, tem que ser cirúrgico. Eu vou levar isso aqui junto, mas é por causa que eu preciso, né? Porque não é meu desejo não, velho. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Tive uma ideia. Cadê? Pera aí. Aí, pronto. Levar essa aqui. Levar essa e até guardar a outra que eu tenho aqui. Ela tá pegando espaço, só. Pronto. Se eu morrer, paciência, mas eu tenho save ali já. Corre, Cris. Olha ele daí, ó. Meu Deus. Quase. Eu nem lembrava que esse bicho pulava assim. Falei pra vocês, eles são diferentes do... Dos hunter ali, do que a gente conhece. Agora é só eu voltar pelo elevador e pronto. Quase acabando já, galera. Se tivesse gastado bala com aqueles hunter antes, não adianta nada. Esses aí respawnam no lugar. O engraçado é que o bicho ficou olhando pra mim enquanto o outro pulava, né? Não sei se a IA dele não entendeu que eu tava na cara dele. Não sei. Bom pra mim, né? Que eu não tomei o golpe. Eu já ia mirar... Ai! Esqueci desse bicho. Eu já ia mirar pra... Atirar pra matar, mas nem precisei. Aí deixa a 12 aí e nós pega na volta. Aqui também no... No 1F eu vou ter uma chance de morrer também lá na passagem, né? Acho que eu devia ter levado mais um... Pelo menos um spray aqui, mas... Ok, agora já foi. Isso não tem armadilha. Aí coloca aqui, ó... E pronto. Ó, um tipo de alavanca aqui. Deseja baixar a alavanca? Sim. Lá pegar o negócio pra poder vazar daqui. Deixa eu pegar essas coisas já que eu tô aqui. Não tem porque eu deixar pra trás isso aqui. Vai ter umas aranhas aqui, se eu me lembro bem. Deixa eu ver com o tempo de vídeo rápido aqui. Tá, uma hora e oito. É, vai ser mais ou menos do que eu mentalizei aqui. Pega aqui, ó. Pega o outro também, bem rápido. E corre da aranha. Tentar, né? Pronto. Bom, galera. Aquele bicho lá de choque que era um filhote, né? Agora vocês vão ver. Ele tá crescido. E... A parada é o seguinte. Como eu posso explicar. Não é muito legal de se lidar com ele, viu? Tô pegando tudo aqui já. Quanto mais erva, melhor. Bora. Me deseja em sorte. O esquema aqui é entrar reto, pegar o bagulho e vozar, velho. Agora ele tá adulto. Ó, o esquema aqui é deixar ele dar o choque. Quando ele der o choque, a gente desce pra ir pegar o negócio. Vamos, meu filho. Ataca. Peraí, galera. Esperando a oportunidade aqui. Deixa ele sair do meio. Só pra machucar ele mesmo. Ó, é agora. Me curar e vazar. Ai. Pronto. Geralmente eu não atiraria, mas eu queria ver se ele ia fazer alguma coisa, né? Na minha cabeça eu lembrava que ele dava choque primeiro, né? Sem a gente entrar no negócio. Agora já foi. Ai. Uh, quase. Mas não tem problema, não. Conseguimos. Deixa eu vazar daqui. Agora é só pegar a 12 lá. É, eu vou ter que me livrar de uma... De uma escopeta aqui. De uma escopeta não, de uma... De uma vida ou da munição, né? Não me livra da munição. As vidas são importantes. Vamos lá. Vamos lá. É... B1F. Não, mas se eu não me engano, a 12 pega um espaço só, né? Falando besteira, velho. Só pegar e vazar mesmo. Como eu disse, quem quiser ir lá ou dar upgrade na pistola pode ir. Não vejo necessidade estando cheio de arma aqui, entendeu? Isso, pronto. Pronto. Até tem como matar aquele bicho, tá? Só que, como eu disse, não compensa você gastar bala nele. Tem dois ou três tiros que eu tava tentando acertar ele, né? Como eu falei antes. Tá indo tudo certo aqui. Tá. Guardar a munição. Sempre esqueço onde eu coloco, velho. Aí tá ótimo. 35. Eu não dei um tiro com a escopeta praticamente, velho. Vem. Peraí, galera. Deixa eu só carregar isso aqui. Pronto. E combina aqui, ó. Prontinho. Usa o brasão aqui. O brasão da águia. Feito completamente de ouro e parece ser uma alabrada da Idade Média. Pronto. Vocês podem salvar se quiser, mas... Acho que não é bom salvar aqui. Ah, acho que vai acontecer uma parada de câmera aqui, se eu me lembro bem. Deixa eu ver. Não, 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 não. É só colocar e vazar. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas agora é só ir salvar o jogo ali Pronto, deixar pra próxima parte Ser provavelmente a penúltima provável E pronto Ó, atenção elevador emergencial De evacuações Olha lá, os tentáculos Olha o tiro de ácido aqui Tentáculos, se eu me lembro, bem bate Deixa eu tentar passar correndo aqui Olha lá Eu queria gastar a bala de ácido, mas não tive escolha Ah, aqui é aquela porta onde tinha o zumbi preso, galera Eu vou salvar o jogo descendo as escadas Onde ficavam aqueles bichos zoados E bom, vocês viram que a gente veio parar no mesmo canto Pessoal que não manja do jogo Não, 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 não é essa porta não Confundi Vocês viram que a gente veio Pessoal que não conhece o jogo, viu que a gente veio parar no mesmo lugar Que a Claire tava Deixa eu vir aqui primeiro Tá tudo congelado, que a água tinha saído, né? Quando eles vazaram Inundou tudo Só que só tinha uns zumbi aqui, né? Aí encheram aqui Tem outro ainda aqui Tem mais um também, caramba Ah, algo mais aqui Ah, maravilha Vazar Era só isso, mano Uh, próxima parte vai dar um trabalhinho também, viu? Ah, deixa eu ver É Isso aqui deixa no baú Que a Claire abre pra gente, né? É, a gente libera o que tem aqui E deixa no baú Bom, vamos terminar o vídeo aqui Desmetranca foi quase completamente gasto tudo, né? Eu lembro que ali no corredor, como tá congelado embaixo Acho que não vai ter nada Simplesmente nada Só vai os zumbis cercar o Chris ali Não compensa, né? Já destrancar isso aqui, ó Peso de papel Despegou o peso de papel Um arquivo ink ribbon Ó, diário de Alfred 30 de janeiro Há uma sala trancada no corredor Localizado nas instalações da Antártida Eu não sei o que está escondido lá Mas sei como entrar Posso usar três joias que Cada um dos três membros da nossa família Usaram como prova De serem descendentes legítimos da família Ashford O único problema é que eu não sei como me apossar das joias do meu pai 17 de fevereiro Eu finalmente consegui entrar na sala trancada Nunca poderia imaginar que um segredo tão insano existia sobre o meu nascimento E de Alexia Ó, odeio meu pai Aquele idiota Alexander Agora está óbvio que nós fomos criados em uma tentativa de encobrir o fracasso do meu pai Eu devo recuperar a glória da família Ashford junto com a minha irmã Ó, não tenho nada a temer Enquanto a Alexia estiver comigo 3 de março Alexia conduziu um experimento com o corpo humano que havíamos falado O inútil do nosso pai deve estar feliz agora Já que finalmente ele pôde contribuir para a família Ashford A única coisa com qual deveríamos ser cuidadosos é que o mordomo Harman não fique sabendo das nossas atividades 22 de abril Nosso experimento resultou em falha Nosso pai era um inútil mesmo E pior, ele se transformou num monstro totalmente fora de controle Nós o prendemos e trancamos em uma cela no subterrâneo Entretanto a Alexia parece estar chegando perto de uma solução Superando todas as minhas expectativas Ela deseja conduzir o experimento no próprio corpo Acima de tudo, ela acha que deve ser submetida a um sono de 15 anos para completar o experimento Graças àquele idiota Eu não vou poder ver a minha querida Alexia por 15 anos Alexia vai dormir com toda a sua confiança depositada em mim Agora eu sou o único que poderá proteger a Alexia Aí vocês viram, é o pai deles naquele nosferato lá Ó, mais algo aqui Thank you, Rebo Deixa eu ajeitar e terminar o vídeo, galera Cadê? Bom, essas metrancas eu acho que eu já não preciso mais usar Eu posso colocar... Bom, o lance a granadas eu acho que eu vou precisar ainda sim Bastante até Bom, eu troco a munição dele, peraí Isso é fácil de resolver Vamos lá Isso aqui fica comigo, isso aqui fica guardado Guardado Agora sim, a pistola vai ter alguma utilidade para mim, né? Não, coloquei sem querer para juntar as duas Não era isso que eu queria fazer Fui sem querer Agora já foi Deixa eu ver aqui Tá, a metranca está ali Tá, tudo certo É que assim, do mesmo jeito que eu posso usar a pistola Eu posso usar a 12 também que dá hit kill no zumbi, né? Mirando na cabeça Então vai a 12 mesmo, vai Cadê? Tá, tá aqui Bom, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado para quem assistiu até aqui Beleza Ficou um pouquinho longo Mas como eu disse, não tinha muito o que fazer Foi logo para dar uma adiantada E vir logo para essa parte da reta final do jogo, tá bom? Enfim Provavelmente a próxima Vai ser a penúltima parte da série Não sei quanto tempo vai ser Mas Estamos perto do final, tá bom? É isso Valeu Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau